A reforma na Previdência Social que vem sendo discutida em Brasília está levando muitos trabalhadores da iniciativa privada a antecipar a aposentadoria. O número de pedidos este ano já é maior do que o de 2015. A pilha de processos reflete o tanto de servidores que deu entrada na aposentadoria este ano. Até setembro foram mais de 600 concedidas em Alagoas, mais que o dobro do ano passado. Na questão dos servidores, é uma questão até, eu vou dizer para você, não é o medo hoje. Ainda é uma questão de gestão sendo melhorada. Celeridade dos processos, agilidade, melhoria de governança, de melhores estruturas. Na iniciativa privada, a alta também segue a mil. Segundo o INSS, foram quase 11 mil pedidos de aposentadoria este ano. 4% a mais que em 2015. Desde 2003, o Ministério do Planejamento não registrava recordes nos pedidos de aposentadoria. Por coincidência, foi naquele ano que ocorreram as últimas mudanças no texto da Previdência Social. Para o INSS, dois fatores contribuem para o aumento de aposentadorias, não só no Estado, mas em todo o país. Nós estamos na expectativa de uma reforma, onde está se prevendo um aumento de idade, um aumento de tempo, enfim. E isso faz com que muitas pessoas que têm condições de se aposentar ou acreditam que já atingiram essas condições hoje, estão buscando uma aposentadoria para ver se já implementam as condições com medo de ser alcançado de prejuízo. E também temos o desemprego. O desemprego do Estado, aliás, não só no Estado, no Brasil todo, cresceu consideravelmente. Então nós temos órgãos do Estado, tipo a CARP, que está demitindo muita gente, muita gente está vindo ao INSS em busca de aposentadorias. O texto da reforma será enviado à Câmara dos Deputados quando o Senado votar a proposta de emenda à Constituição 55, antes 241. Mas as mudanças ainda deixam muito trabalhador por aí em dúvida e insatisfeito. Já ouvi falar, mas não entendi muito bem, não. Tantas divergências, tantas explicações que, na verdade, a gente, como trabalhador, não consegue identificar o que é correto, o que é certo, o que é errado. Sei que, infelizmente, as coisas não devem ser boas. Entre os principais pontos da reforma estão o aumento na idade mínima, que será a mesma para homens e mulheres, o fim da aposentadoria especial e a redução na pensão por morte. Começar o ano sem dívidas é o desejo de muita gente, não é não? A repórter Sabrina Scannoni tem algumas dicas para quem tem aí esse objetivo. Vamos conversar, então, com ela ao vivo. Boa tarde para você, Sabrina. Conta para a gente qual é o segredo. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos. O segredo é se organizar, mas não é tão fácil assim, né? O 13º pode ser uma saída. Eu vou conversar agora com o presidente da CDL, o Fernando Azevedo, que vai mostrar para a gente um panorama dos endividados da capital alagoana. Boa tarde, Fernando. Quais os números que a CDL tem? Olha, por incrível que pareça, Maceió está indo de encontro às estatísticas do Nordeste. Esse mês de outubro foi observado o maior índice, o aumento do índice de inadimplência e uma diminuição de pessoas que conseguiram resgatar os nomes em relação ao outubro do ano passado. Qual a explicação desses números? Olha, a questão da inadimplência hoje, ela parte por dois movimentos opostos. De um lado você tem o desemprego, você tem a queda de renda, você tem a inflação e do outro lado você tem a restrição de créditos, os juros altos e a falta de confiança e as incertezas do mercado. Quem está com o nome sujo? O que deve fazer? Olha, deve procurar o CDL e mais especificamente o SPC, solicitar o extrato da situação financeira do CPF dela e procurar os credores a fim de uma negociação. Certo. E por que as pessoas, né? Muita gente acaba não negociando e fica com o nome negativado, né? É a pior situação. Tem que negociar, entre em acordo para tirar o nome do SPC? Tem, tem que negociar, tem que procurar realmente os credores para redução de multa, redução de juros. Os credores estão a fim de receber alguma coisa e uma renegociação sempre é boa. A gente tem uma esperança que agora com a injeção do 13º, várias pessoas procurem realmente essa coisa de limpar o nome, que é importante não ficar com o CPF negativado. E tem um feirão no ano que vem que vai tratar disso? É, estamos trabalhando em tratativas ainda junto com o PROCON, com a Associação dos Bancos. Um momento desse, a gente fez esse feirão já há três anos atrás, a gente está retornando agora já com esse projeto no início desse primeiro trimestre agora do ano de 17 e a gente pretende realmente ajudar, criar um clima de entendimento entre os credores e os devedores. Fernando, muito obrigada então pela entrevista. Então, gente, vamos se organizar aí, né? Para começar 2017 aliviado, sem dívidas, com o pé direito. Juliana, é com você. Obrigada, Sabrina, pelas informações. Aqui em Alagoas tem tanto corrupto que é possível comprar 15 por 6 reais. Pois é, corrupto, nesse caso, é um tipo de crustáceo que serve como isca. A UFAO estuda 12 espécies que vivem em praias desertas do estado. Este lugar está cheio de corrupto. Principalmente se você for ali na praça, tem bastante corrupto. Tem tantos que é possível comprar alguns. Se vende, se vende corrupto. As placas confirmam o comércio de frutos do mar e deles, mas some rápido. Não, então não, já vendem tudo. Todos? Todos. Eles vivem escondidos nas praias desertas ou nas margens das lagoas. Quem mais gosta dos corruptos nesta região são os pescadores. Com eles, as redes sempre voltam cheias. Edinaldo, pescador há 30 anos, explica por que eles são bons para o sucesso da pescaria. Ele tem um cheirinho, eu acho que atrai o peixe. Muito poluído, né, o corrupto. Aí eu acho que o cheiro dele atrai o peixe. O corrupto, na verdade, é um tipo de crustáceo da família do Calianacid. O Laboratório do Mar da Universidade Federal de Alagoas pesquisa o animal. Quando você viu um corrupto pela primeira vez? Vi aqui no laboratório enquanto a gente estava fazendo um tombamento das espécies. Doze espécies já foram identificadas no Brasil. Chama a atenção os hábitos. Porque ele é difícil de pegar, que também é uma das razões para ele ser chamado de corrupto. Porque eles são muitos e são difíceis de pegar. É preciso uma bomba de sucção na areia para poder pegar ele, que tem um hábito cavador, e ele se enterra. Vive embaixo da terra. É meio de vida para famílias de caçadores, como a de José, que vende 15 por 6 reais. Quem diria? Pegando corrupto na praia é para sustentar a família. O Jornal do Dia, aqui da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião de Comunicação, fica por aqui. Amanhã eu volto logo depois do plantão Alagoas. Lembrando que você assiste todos os dias aqui na TV Ponta Verde o programa Boletim de Ocorrência, às 5h30 da manhã. E agora tem aí o Arena com todas as informações do esporte alagoano. Uma ótima tarde para vocês. Eu te espero amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri